Bom dia, gente! Estamos ao fim! Gente, chegando no SBT para mais um Teleton vamos já descobrir quem vai participar com a gente o que a gente vai ver de novidades Segundo ano na bancada pra gente dar as dancinhas na bancada pra juntar muito dinheiro pra ajudar as crianças aí do Teleton da ACD, que é um projeto muito legal, tá? Vambora comigo ver o que tem hoje por aqui Olha lá, o logo do SBT Gente, eu já acho que você tinha verde, ó e hoje já a gente vai entrar Vocês vão querer ver umas celeridades assim, fortíssimas Eu tô com medo do que tá ali na frente Ai, que medo Junta aí, junta aí Eu tô com medo do segundo A gente vai tentar A empresa tem medo de palhaça Eu tenho muito medo Ela tem medo, eu tô correndo Eu quando era criança eu tinha medo da vovó uma falda Eu já gostava dela Nossa, eu morri de medo Uma vez minha mãe me levou no circo E tava tendo lá a vovó uma falda Eu vou tirar foto com as crianças Eu juntei na minha mãe igual gato Assim, ó E a mãe empurrava ela pelo colo da vovó uma falda E eu já Eu acho que eu gostava dela por causa do nariz de morango Eu só gostava do Tumbalacatumba, tumbalata Papai papudo Ah, legal também Não, mas assim, muito palhação Eu tenho muito medo Mas não, é muito crime de terror, né? É Parece que ele vai tirar uma faca assim Gente, vamos ver o laude aqui Pra vocês conhecerem um pouquinho da SBT com a gente Gente, olha que legal Eu te ligo depois Eu te ligo depois Ah, fizeram uns corredores e tal Com doia CD Cadê o Pô? Um monte de coisa joinha Não, já saírem correndo Agora eles pra trás Gente, aqui é um lounge Onde tem os espaços Pra todo mundo se reunir Tomar um lanchinho Tomar um cafezinho E depois de entrar no pau Fala lá, ó E lá tá passando, ó Nossa, gente Tá muito lindo Mesmo do ano passado, né? Mas eu sou um A gente ainda vê Pra levar um brilhão bonito Não é, né? Beijo 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 Vamos ver o que eu sou Vamos A gente siga o mestre Olha lá, eles estão todos os bastidores Tudo de madeira Viu, gente? Você acha que eu nem ando Tudo de madeira Mas fica bonito Tá vendo? Bora, gente Vamos arrecadar muito de novo A gente já vai começar Olha esse menino Que grito Tá, Nádia Olha isso Vamos começar Bora, bora, bora A gente tá na hora do intervalo aqui, ó Aí tem as chiquititas ali, ó Chiquititas também Eu acho que três Mas não Só não Ó Olha a casa aberta Olha a casa aberta Aí, ó Dá um oi aqui pra nós Pronto, galera Um beijo A casa aberta a gente a nadar acabou de sair vocês viram o vestido que ela estava a gente coisa mais barba é meu não é meu é meu não vou entrar no site aí compartilhar ele volta no cdc precisão vai o vestido a gente tem a linda ali também ó o ceará é a gente muito legal Você vai recolar, eu vou recolar Vai recolar, vai recolar Vai recolar, vai recolar Vai recolar, vai recolar Vai recolar Agora sai, né? Aquela que tá chique filmando Acabou de acabar o teletone Olha o que eu tô encontrando aqui A Nádia Haddad Com aquele vestido que eu tô querendo Eu tô querendo muito Ai, eu quero esse vestido, gente Olha, gente Olha, gente Gente Desmaiada A Dresa está desmaiada Gente, tchau tchau Bora Bora Prontinho, gente Acabei de chegar em casa Depois dessa maratona toda de Semana de moda e de teletone Que vocês já viram aí, já acompanharam tudo Agora vou arrumar minhas coisas Vou voltar, sentar aqui no meu cantinho Que eu gosto tanto desse cantinho aqui De maquiagem meu E é isso Esperem aí para os novos tutoriais As novas resenhas E vamos voltar realmente A programação normal do meu canal E um beijo Obrigada para todo mundo Que assistiu, que acompanhou Mandem aí seus comentários Os seus pedidos de make Que eu sei que já vi Um monte de pedidos de make aí Do teletone Da Helen Gonzara Olha, eu ouvi, gente Tô vendo, tô de olho nas redes sociais Tá bom? Então muito obrigada por tudo Um beijo bem grande Para você que me acompanha aí E até a próxima Tchau